Pessoal, nós estamos gravando esse vídeo porque, na verdade, o que aconteceu nesse caso do lobby do ministro inglês vindo aqui conversar com autoridades brasileiras, com o secretário executivo do Ministério de Minas e Energias para fazer um lobby, um lobby para defender a BP e a Shell, empresas de petróleo da Inglaterra. É um escândalo. Isso foi divulgado pelo The Guardian, que é um dos maiores jornais do mundo. Infelizmente, essa imprensa brasileira não toca no assunto. Mas eu quero dizer, inclusive, que na votação da medida provisória 795, senadora Iglesias, teve um momento lá que tinha alguém falando para o relator, ouvindo o relator. E chegaram para mim para dizer que era um lobbyista da Shell. Eu, na hora, falei, olha, é um lobby da Shell explícito nos trabalhos da comissão. Senhor presidente, é isso mesmo que eu estou vendo? Um representante da Shell falando com o relator isso numa matéria como essa? Representante da Shell, do IBP. O que é isso, gente? Isso é um escândalo. O representante da Shell dizendo aí com o relator no meio de uma comissão? Ele é representante da Shell. Representante da Shell. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Representante da Shell ditando aqui com o relator. O que é isso? Eles, de fato, é uma festa. Essa medida provisória para eles é uma festa. É um escândalo. Não, eu estou indignado como brasileiro. Como brasileiro. O lobby explícito da Shell. Lobby explícito da Shell. Está aqui. Isso é um escândalo. Estou indignado como brasileiro. Indignado como brasileiro. Estão entregando. É uma festa para as multinacionais do petróleo. É uma festa. Isso é um escândalo, senhor presidente. O fato, senadora Iglesias, que é o que eles pediram, eles conseguiram. Eles queriam fim na política de conteúdo local. E na abrida provisória 795 está isso. E eles queriam diminuir a tributação também. E o final do leilão do pré-sal mostra isso. Você sabe quando a Petrobras ganhou? Ela pagava em excedente de óleo 80%, 75%, 73%. Nos dois campos que a Shell ganhou, ela pagou quanto? 11,53% e 22,87%. Isso aqui foi armação. E ganhou todos os benefícios que pediu, não? Claro. Esse leilão foi cartas marcadas. Está claro. Eu acho só, senador Lindbergh, que nós temos que cobrar muito a responsabilidade do governo sobre isso e não aceitar esses leilões como lícitos. Nós temos que entrar com medidas judiciais para anular, porque isso é um crime de lesa pátria. Estão tirando o que é de mais rico e precioso nosso, que é o petróleo do pré-sal. E além de fazer isso ainda, isentando de tributação as empresas estrangeiras. Nós não podemos votar a medida provisória que isenta de tributos. Então, acho que são duas medidas claras. Impedir a votação dessa medida provisória e entrar com uma representação judicial para que esses leilões não tenham validade. Porque é um absurdo o que estão fazendo com o Brasil. Bom, Gleice, só para encerrar, eles pedem que tenha alterações na legislação ambiental. Até agora nós não descobrimos onde eles mexeram nisso. As outras duas questões é fim da política de conteúdo local e diminuição de impostos. Eu já falei da diminuição de tributos. Eles entregavam isso para cheio. No caso da política de conteúdo local, eles nessa medida provisória 795 zeraram o imposto de importação para toda a cadeia de petróleo e gás. Se você traz uma plataforma de fora agora, você paga zero de tributo. Se você compra uma máquina fora, você paga zero. Se compra aqui, você paga. E o que a gente está acontecendo? O fim dos empregos que o Lula criou. No Estaleiro Moral tem 6 mil trabalhadores, tem 100 trabalhadores agora. No ESA de Niterói, fechou, tinha 3.500. Lá no Estaleiro do Rio Grande tinha 23 mil trabalhadores, tem 2 mil trabalhadores. Então isso aqui é um escândalo. Eu fiquei me perguntando na hora da votação dessa medida provisória na comissão. Quem pode defender uma coisa dessa que é contra o Brasil, contra a geração de empregos aqui? Agora a gente entende. É o lobby. O lobby da Shell, da BP, o lobby de um ministro inglês que veio aqui. Então essa questão é muito séria. Nós vamos até as últimas consequências para tentar anular esse leilão e impedir a aprovação dessa medida provisória.